Quando eu vou comprar um produto Apple, eu penso em basicamente 10 coisas. Primeiro, segurança na transação que eu estou realizando, né? Pra verificar se o local é seguro, as procedências do equipamento. Segundo, confiabilidade no produto, que é o estado que ele se encontra, se tá tudo ok, se tá tudo certinho com o carregador e etc. E o terceiro é preço. E sem dúvidas nenhuma, quem atendeu todos esses requisitos é o maluco do iPhone. Eu cheguei lá no local dele, foi extremamente bem atendido, né? Ele deixou essa máquina com calma, explicou algumas questões sobre outras máquinas em si. E de fato, eu saí de lá extremamente satisfeito com a compra e sem contar o atendimento que é 100%. Com certeza, não será a minha primeira e única compra. E pra quem realmente precisa, eu indico o maluco do iPhone sem dúvida nenhuma.